Fala galera, beleza? Ailton aqui, a gente está em live A gente vai fazer o Fortalecimento mais 9 E pediram o Manchat para fazer uma abertura Como se eu fosse uma outra pessoa Então, em homenagem ao querido Surfistão E galera, Surfistão S7 Aqui gravando mais um videozinho Tá eu, Gil, teu salve manos Deixa um salve para não vir, deixa o like, se inscreve E bora aqui vinagrar o pé do frango Me venda 300k, vamos lá Agora a seriedade Falei na live aqui O título é fazendo 10 recargas de 500 Só que na verdade é 5 reais A gente fez uma recarga de 50, 10 de 5 Fizemos o consumo anteriormente Tem algumas pedrinhas a mais para trocar aqui Ferramentas Já pegou mais 5 Acho que de missão, mano Olha aqui, Miguel Empadas Isso aqui é Miguel Empadas De missão só tem Essa entrou hoje, para você ter ideia, pessoal Essa missão entrou hoje, tá? Essa missão entrou hoje Imagino que sim O pessoal está perguntando Se a classificação vai ser hoje Cara, sempre foi sexta-feira A não ser que os caras tenham postado alguma coisa E eu imagino que vai ser agora Sexta-feira, 9 e meia da noite Tá, aqui já está encaminhado Vamos fazer o seguinte, então Eu gosto sempre de fazer Essas fusãozinhas aqui, ó Essas fusãozinhas aqui Só é para passar no tempo já, né? De começo Para limpar a mochila também É muito importante Ai, o coração, velho O coração não aguenta, rapaziada O coração não aguenta, mano O coração de gordinha é fraco, velho O coração do homem é fraco Deixa eu jogar aqui, ó Deixa eu ver Por que 10 recargas de 5 conto? Por causa que foi a recarga de 50 reais, pô A recarga de 50 reais Para a gente pegar a missão VIP que veio Então, por isso que é 10 recargas Não é 10 recargas full, não Aí vocês vão errar live Aqui é 10 recargas e 5 reais Aqui é mais no econômico, pô Vamos lá Passando tudo aqui Vou jogar esse com esse Faz esse Aí eu toco esse com esse aqui Mano, o bom de fazer isso aqui, né? Que a gente é... Aquele famoso, você vai cansando o ferreiro E vai limpando a mochila também, mano Porque tá muito cheio de item aqui, velho Tá muito cheio de item A gente não deleta aquelas pérolas Porque fica fundindo Pra tentar pegar Baú de pérola Pra vir pérola aleatória Dando 1 Super dando 1 Uma coisa legal O bruxo ele apareceu Ele fez umas recargas Eu não entendo o bruxo, tá? Ele fez 8 recargas full Só que é o seguinte Ele fez 8 recargas full Ele fez 2 recargas no servidor 1 Ele fez 2 recargas no servidor 10 E fez 4 aqui no 11 Aí eu falei pra ele Bruxo, pode comprar cartinha? Eu falei, pode Só que ficou Não houve desvio, pelo amor de Deus Não vem me acusar de nada não Mas, velho É difícil Passar as cartinhas aqui na Humilda, tá? Sem cupom O dele foi papo de 100k, mano E já desceu muito Nossa, velho Foi eu sair da calca Que juntou todo mundo ali Queria deixar um beijo especial Pro meu amigo Avatar Rapaziada, o Avatar virou youtuber também De Dedetank, tá? Avatar Dedetank Relembrando os velhos tempos aí Aqui eu vou deixar só aquelas pedrinhas Sempre menorzinhas, né? Aqui eu posso fazer Vou fazer o seguinte, ó Eu vou tirar uma dessa Vou jogar uma dessa Vou jogar uma dessa Falhou Aqui a gente já divide de volta Mano, 28 28 A gente tem 9 tentativas full pedra A gente tem 9 tentativas Ai, ai Deu uma acelerada aqui O meu coração Ele tá nas últimas, infelizmente Cadê? Aqui tá full Ah, que legal, né? Quando eu clico aqui Ele não vai porque Ele disse que tá full Tem bastante desse aqui Se falha 10 Eu vou lá pro... Ai, falhou 10 Pô, logo de começo É tenso, velho Logo de começo É tenso 0.3 Aqui eu vou fazer diferente Tem como ir assim, ó Se é assim, é o dream Ó, 9 tentativas Aqui é 9 tentativas Vai Toma De primeira Basicamente De primeira Acabou o azar Acabou o azar Bons tempos virão Bons tempos virão Acabou, acabou tudo Esqueça Toma Só faltou um dano 4 aqui, né? Aqui evolução de pobre A gente fortalece A gente coloca super dano 3, tá? Quer dizer, dano 3 Perdão, é o que tem Caralho, mano Caralho Não, foi fácil, porra Foi fácil Foi fácil Foi fácil, porra Cadê o meu parceiro Sadok? Ele falou que ia dar 10 full, né? Ele falou que ia dar 10 full Pera aí Vamos subir o chat aqui, ó Será que eu vou... Não, deixa eu pegar na... Deixa eu pegar na nylon E passar eu te dou 10 full, ó Alô Sadok Alô Sadok Alô Sadok Aí, ó Porra, de primeira, molecada De primeira Caraca Caraca, velho Que top, ó Eu até me esqueci que eu tô vendo o vídeo Até me esqueci que eu tô vendo o vídeo A gente conseguiu Foi esse daqui É... Eu não sei se eu tento Pelo menos uma do Dom Tem 24 pedras ainda A roupa é amanhã, né? Eu acho que eu vou segurar Eu acho que eu vou segurar, velho Eu acho que segurar Eu acho que... Pô, realmente, mano Tem... Mano, eu tava vendo a live do Ronaldinho, mano O cara pegou, acho que 80 pessoas Ou mais Na Twitch É muita... Mano, é muita gente, mano Mano, 80 pessoas no Twitch É monstruoso isso, tá? É pra poucos Pra poucos Agora vamos brincar no fortalecimento aqui Não, agora já pode começar aí, né? Sucesso Falhou É falha 5 troca Falha... Opa, coisa boa Vamos ver Falta aqui ainda Mano, se falhar 10 seguidas Eu vou pelo menos dar uma tentativa Ah, isso aqui já tem Pelo menos uma tentativa no Dom É que aquela última, ó Pelo menos uma, né? Pelo menos uma Só pra dar um check mais no Dom Aqui, ó 52% Não, véi Não Não, mano Não, não, não Ai Meu Deus, velho Já é a segunda vez É... Como é que é? É a segunda vez Que eu tento o Dom 7 E falha com 52% É a segunda vez, mano É palhaçada esse jogo aqui, velho Mano, esse jogo não dá, velho Não dá, mano É a segunda vez Pelo amor de Deus, gente Ai, eu queria chorar, velho Pô, tô na régua, né? Ó, deixar um salve pra Luna Já peguei, já peguei Sim Rapaziada que tem dúvida Ah, recarga Conta, conta Conta, rapaziada Cara, o pessoal tá se matando no MG Ó, salve aqui pro... O... Charlie... Como é? Quem? Charlie Zard King Charlie Zard King Transferir o Dom Não, vou fazer isso, então Vou transferir o... Pelo menos mais uma tentativa, mano Pelo menos mais uma Porque uma hora ou outra A gente tem que upar, mano E esse daqui vai fazer uma diferença Pros combates Vamo lá Eu vou transferir pra esse A bolinha já tá equipada Vou composição de novo, ó Valeu 10 composições seguidas Eu tento Acho que dá pra jogar com umas dessas aqui Ó, salve, mascarinhas Ô, masca Nós temos que gravar, hein, masca Como é que você tá? Mandei mensagem pro masca Falei, masca, a gente vai gravar Eu falei, velho Vou ter que ir na obra pra pagar Pô, nessas horas, velho O masca já é milionário Mas nessas horas eu não queria ser ele, não, velho O que esse cara tá gastando de obra Não é brincadeira, não, velho Pelo amor de Deus Deus abençoe, masca Tamo junto, parceiro Tem que falhar... Tem que falhar 10 Aí eu vou trocar de símbolo Pra não perder todos esses símbolos aqui Essa aqui já tá full Ah, mano Aqui foi 10 Ó, ô, sério, sério Já falhou Rapaziada, já falhou Ao todo já foram 6 nível 5 Ao todo já foram 6 nível 5 Que já falhou aqui na conta, tá? Se falhar 9 pro mais 7 Meu... Eu vou coringar Eu vou coringar Eu vou, não Eu vou coringar Agora eu não sei Porque, tipo, tem um delay na live Tem um delay na live Eu não sei Eu tento de novo Tento ou não tento Tento ou não tento Tento ou não tento Pelo amor de Deus Tento ou não tento Caralho Bora, masca Bora Bora gravar mais tarde Caralho, masca Toma Toma Opa logo Tá, vou tentar Não, se falhar de novo É tchau Nossa senhora Mano Não, pô, tá difícil A arma vai de primeira O negócio falha, velho Ó, mais tarde Eu vou gravar o O torneio 2x2 com masca Tem horário de 10h30? Não tem ainda, rapaziada? Tem horário de 10h30? Não tem? Ó, quase 18k, né? Graças a Deus A gente subiu um pouco de FC na conta Vamos Falta agilidade Aqui a gente vai terminar De fazer isso daqui Agora a gente Ó, sucesso O 50 Ataque a gente tá full Quer dizer, perdão Ataque a gente não tem mais compor Óculos falta ataque Aqui falta todas Aqui vai do jeito que tá, mano Joga pra cá É, eu tô achando que não vai ser Desse jeito aqui, não, hein? Meu Deus do céu Não, acabou Acabou a composição Não, 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 não Deixa quieto Senão chega amanhã Amanhã a gente tem que tentar Aquele mais 9 na roupa Mano, a premiação, então Eu vi a premiação do chapéu E roupa 9, velho É tipo isso daqui Mas, mano É total certeza que os caras Vão mudar, né? Não tem 10h30? Porra Como que faz missão, então? Como que faz missão? Ó, o pessoal falou Ah, olha O do chapéu Tá tudo coisado, ó Vamos pegar isso daqui Show Ó, vou falar pra vocês Daqui pra lá A gente deu uma mudada legal Na continha, hein? Vou até abrir as cartinhas aqui Show Vou abrir essas aqui também É... Eu imagino que vocês já viram, né? Que a gente conseguiu Upar as cartas aqui, ó Vamos até nível 20 Foi muita missão Muita miguel empadas Na nossa vida Nossa, mas Tá caro, hein? Bom Pra galera que tá no vídeo A gente vai fechar Essa evolução aqui Conseguimos o mais 9 E esse mais 7 Aqui tá sofrido Eu acho que Dom Vai ser um negócio Que eu não vou tentar Eu só vou tentar Dom agora Depois que eu deixar Full 12 Não importa se demorar 6 meses Eu só vou tentar Quando for pra deixar Acabou Full 12 Rapaziada que tá vendo Agradecer a vocês Deixa um like Comentário Mano, é muito da hora O vídeo que eu postei na sexta Tem muito comentário Eu agradeço de verdade Quem deixa o comentário Um like Uma coisa maravilhosa de se ler Desejar um bom sábado a vocês Bom final de semana Tamo junto a nós Deixa o like, comentário Bom final de semana